Mais um projeto terminado por mim. Ai, até cansei. Mas fazer o que, né? Melhor funcionária dessa empresa há 10 anos aqui. Ninguém tira o meu lugar. E cadê a funcionarazinha que o chefe contratou? Secretária do lar, né? Ai, tão inútil que não consegue nem chegar no horário certo. Falando nela, deve ser ela. Se não for, já mando pra fora quando chegar também. Olá. Olá, acho que você veio no lugar errado. Aqui a gente não contrata esse tipinho, não. É, eu vim pra trabalhar que o doutor Iago me contratou. Doutor Iago? Contratar um tipinho desse? Ele com certeza tá fazendo caridade, né? Você entregou pelo menos seu currículo ou você veio aqui implorar pra um trabalho qualquer? Porque aparentemente é isso que cabe a você, né? É, eu não entreguei não. Não é que eu tava precisando de trabalho e ele me chamou. Então entra, maltrapilha. Vamos, que você tem trabalho a fazer. Vem. Aqui vai ser seu ambiente de trabalho principal, entendeu? Você vai vir aqui pegar, aqui ficam os utensílios de limpeza pra sua laia. Pode colocar aí. Limpa, tá suio. Limpa, vai. Eu quero que isso daqui fique brilhando toda vez que eu passar aqui, entendeu? Ok. Aqui você vai fazer a comida também, até porque ficar contratando uma funcionária freelancer só pra fazer a comida não dá. E você tá sendo paga pra isso, obviamente. Vai tirar os lixos, como pode ver, tá passando um monte de mosca aqui porque a última não tirou. Então você vai fazer seu trabalho direito. Você tá me entendendo? Até porque eu não sei por que o senhor Iago te contratou. Mas eu vou ter que descobrir, vou ter que te dar alguma serventia até você ficar aqui, se é que você vai ficar. Comida sem sal, a gente vai ter que ter uma conversa. Eu quero que quando os funcionários do senhor Iago cheguem aqui, você suma, desapareça com o mais significante que você é. Você tá me entendendo? Então, deixe esse lugar brilhando e cheiroso. Tá com cheiro de lixo, inclusive você vai tirar isso daqui agorinha, você tá me entendendo? Porque tá com cheiro de gente como você. Eu odeio esse cheiro. Só de saber que eu vou ter que conviver com uma pessoa assim como você, me dá uma ânsia. Mas eu garanto que não vai ser por muito tempo, porque eu não vou deixar você ficar em um ambiente assim, um ambiente tão chique, merece pessoas melhores trabalhando. E vai por mim. O senhor Iago vai me escutar. Tá bom? Faça o seu trabalho direito e pegue isso daí do chão, lol. Nossa, eu não fiz nada pra ela. Cadê aquele inútil? Ela fez bem o que eu pedi pra ela, né? Sumiu. Aposto que deve estar em algum canto mexendo no celular ou fazendo alguma coisa que não preste. Não sei por que o senhor Iago contrata esse tipo de gente. Nossa, dá oportunidade, tudo bem. A gente dá, mas pra esse tipinho, não aqui nesse escritório. Não compensa. Mas quem sou eu, né? Não sou da RH, pra falar alguma coisa? Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Iago. Tá ótimo, e o senhor? É, eu tô bem. Deixa eu te falar. Aquele processo da empresa tá tudo certinho. Terminei ele aqui, ó, agora. Muito bem. E a moça que eu contratei, ela veio hoje? Veio, veio atrasada, mas veio. Então, ó, eu não quero nenhum desacato, entendeu? Porque ela cuidou de mim desde criança. Ela é como se fosse uma pessoa da família, entendeu? Hum, entendi. Então, eu quero que você seja o mais possível formal com ela e trate ela bem. Ah, você sabe como eu trato as pessoas. Lógico que eu vou tratar ela bem. Tudo bem, então, eu vou lá conversar com ela, passar umas informações e daqui a pouco eu volto pra falar com você, tá bom? Ah, ok, sem problema. Obrigado. Por nada. Oi, dona Laura. Oi. Como é que você tá? Tá tudo bem, sim. Nossa, quanto tempo que a gente não se via, né? Realmente, faz bastante tempo. Eu lembro, eu caçulinha, você trabalhando pra gente lá em casa. E eu te chamei pra você trabalhar aqui justamente por causa disso. Você já é de casa, você já sabe a forma que a gente trabalha. E eu quero você aqui presente entre nós. É, fica boa, né? Vai ser um prazer também estar trabalhando aqui na sua empresa, com você, com seus funcionários. É um grande prazer pra mim. Então, Laura, eu tenho só mais uma coisinha pra te perguntar. A moça que trabalha aqui, ela te tratou bem, né? Sim, ela me tratou super bem, sim. Mesmo se não tivesse tratado, eu continuarei aqui por lealdade a senhora, né? Certo. Não, eu só tô perguntando isso porque você já é de casa e eu quero você trabalhando aqui por muito tempo ainda, tá bom? Olha, eu só tenho umas coisas pra resolver ali e eu vou sair, tá bom? Tá bom. E depois eu volto. No final do seu expediente, eu volto pra resolver umas coisinhas com você. E é isso. Tá bom. Tchau. Yasmin? Oi, seriado. Olha, deixa eu te falar. O que eu tinha que resolver aqui, eu já resolvi. Já conversei com você, com a empregada nova. E eu vou abrir um processo com a outra empresa. Esse que tá pronto aí, você encaminha pro rapaz, entendeu? Pra outra sede, pra ficar tudo certinho. E mais uma coisa. Eu quero que você deixe o ambiente o mais confortável possível. Porque a Laura, ela é minha, tipo, como se fosse do meu sangue. Entendi. Então eu quero que você trata ela da melhor forma. Não, tudo bem. Vou tratar sim. Não quero nenhum tipo de conflito aqui. Jamais. Você sabe que eu tô aqui há 10 anos e nunca houve conflito nenhum com o meu nome. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Vou tratar ela muito bem. Eu quero ver se ela vai ficar serigaita. Olha, se ela não tá trabalhando... Mas tá trabalhando muito mal, você não acha? Acho que tá faltando água nesse chão. O que foi? Vai respirar fundo de novo? Ou você tá pensando que você é quem pra respirar dessa forma? Vai falar alguma coisa? O senhor Iago pediu pra eu me trazer essa encomenda aqui. Tá acontecendo alguma coisa aí, moça? Tá tudo bem? Ai, mais um da sua laia. Foi hoje o sorteio? O que é isso? É, foi o senhor Iago. Compre um L2? Não entendi. Não, o senhor Iago pediu pra eu me trazer isso aqui. Tá bom, o senhor já fez seu trabalho. Mas tá tudo bem, tudo ok mesmo, né? Não tem um problema, não? É da sua conta, se não tivesse? Não, deixa pra lá. Eu já tô me retirando, então. É, se retira e vaza, anda, anda, anda. Que isso? Agora é praga, brota do chão, isso daqui virou rato. Rapaz, mas que mulherzinha tosca, hein? E ela tava maltratando a empregada. Esse trem não tá certo. Rapaz, do tempo que eu trabalho pro senhor Iago, nunca tinha visto isso acontecer, não. Eu acho melhor eu relatar isso aí pra ele. Eu vou ligar pra ele. Alô, seu Iago? Opa, Jeová, o que você manda? Oi, seu Iago, eu queria relatar uma coisa pro senhor aqui. É porque eu cheguei aqui na empresa do senhor, como de sempre, vim fazer aquela entrega, sabe? Só que dessa vez eu tô por uma situação muito difícil, seu Iago. Eu acabei vendo a sua secretária maltratando a empregada aqui, seu Iago. Eu fiquei assim meio sem jeito. E ela foi grossa até comigo, me colocou, quase me escorrachou aqui pra fora, seu Iago. E eu achei isso muito feio. E se o senhor pudesse resolver isso, seu Iago, eu ficaria muito agradecido. Não, seu Iago, muito obrigado pela informação. Pode deixar que eu vou tratar disso aí, entendeu? Muito obrigado mesmo. Não, então tá, seu Iago. Eu que agradeço o senhor, viu? Então, falou pro senhor. Até a próxima. Falou. Tomara que o seu Iago resolva isso mesmo, viu? Olha, olha, olha! Se eu não achei um rato na cozinha, comendo coisa que não te pertence, não é mesmo? O que foi? Tá assustada? Agora ficou quietinha? Você acha bonito comer coisa que não te pertence, que não é sua? Ah, pois é. Mas então por que você tá comendo, hein? Ó, já que você é uma ratinha imunda, Vem cá, que você vai comendo o chão, você vai comendo o chão, vai! Come! O que tá acontecendo aqui, hein? Levanta do chão, Laura. Você pode me explicar isso aqui, por favor? Não, chefe, você entendeu errado. Ela derrubou o que ela tava comendo, e aí eu fui ajudar ela a pegar, foi só isso. Deixa eu te falar um negócio aqui, parece que você não tem um pingo de brilho na sua cara, né? Até parece. Você acha que aquele entregador que veio aqui, ele veio por acaso? Ele me contou a história todinha, tá bom? Então, e olha, eu só te pedi uma coisa, que você não humilhasse ela, ela tá aqui desde sempre na minha casa, e você fez o que eu não pedi. Nossa, eu não sei mais o que eu faço com você, Yasmin, eu não sei. Dez anos de empresa e você faz essa humilhação aqui todinha? Ó, eu só vou falar uma coisa, se você quiser continuar nessa empresa aqui, você vai ter que se colocar no lugar dela, tá entendendo? Primeiro, ok, chefe, eu entendo que o senhor é de maior autoridade aqui, mas o senhor não tem que falar neste tom comigo. Segundo, eu não humilhei ela, o seu subordinado deve ter visto errado, porque eu e ela até se tornamos amigas, não foi? E agora o senhor vem aqui me acusar? Eu tenho dez anos nessa empresa, o senhor vem me acusar dessa forma? Eu achei que a gente já tinha uma parceria de anos, que o senhor já podia confiar em mim, e agora o senhor vem me tratar dessa forma? Eu entendo que ela é sua familiar já, de coração, mas eu jamais faria isso, principalmente com ela, eu gostei tanto dela. Olha aqui, você é muito cínica, né? Você deve estar achando que tem alguma pintura aqui, que eu estou ouvindo de algum circo por acaso, está me achando com cara de palhaço? Olha aqui, não importa se ela é minha familiar, você não deve fazer isso com ninguém, Asmin. Você está aqui nessa empresa, é para agregar. Ih, agora, olha aqui, ó. Não, patrão, não precisa fazer isso não. Não precisa, é necessário sim, você vai virar empregada da nossa empresa. Se quiser continuar aqui, é isso? Ou você quer ir para a rua? E você vai virar a nova gerente, tá bom? Tá bom, mas não precisava disso tudo. Precisa sim, Laura, precisa. Eu não quero ver nenhum tipo de desavença aqui nessa empresa, nenhum tipo de humilhação. Vamos.